Salve pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal. E a gente está indo no Riozinho. Estamos aqui em um passeiozinho aqui, passeio, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Estamos aqui na Miraima, no setão aqui do Ceará. O sertão que tem água, tá gente? E a gente está explorando um pouco o lugar aqui. E aí eu resolvi mostrar para vocês. Nós estamos aqui em um riacho com água, não sei como eu posso dizer isso. E eu vou mostrar para vocês como é que é aqui. Aqui é muito quente, muito quente. Mas essa água aqui não dá para tomar banho não, viu? Ah, mas tem um avinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu vou ouvir. Eu quero. Mãe, aqui não é fundo, olha. É, aqui é muito alto. Cadê o pai? Aí, aí é bom, ó. Aqui se chama água pura. Leva a Alice aí, ó. É, aqui se chama água pura. Aqui sim, ó. Além de ser limpa, não tem poluição. Vamos. não é suja, eu queria ir lá de novo, porque eu queria morar na minha casa, vai, o avião me matou, opa, grilo é venenoso, bom dia, bom dia, muito bom dia para todos, para quem não me conhece, eu me chamo Aline Patrícia, este é o canal Aline Vida no Campo, seja muito bem-vindo por aqui, mais um dia, gente, aqui na roça, estou aqui carregando a Meg aqui, eu só carrego ela até aquela casa que tem galinha, depois eu solto ela, porque senão a gente lá come as galinhas, as galinhas dos vizinhos, bom gente, ontem eu gravei um vídeo lá no sertão, uns trechinhos lá, como vocês viram aí, e eu não consegui finalizar porque meu celular está descarregando a bateria muito rápido, então está cada dia mais difícil para poder gravar, né, bom, nós retomamos a obra lá em casa, aí eu vou filmar para vocês, já fizemos a instalação, a instalação assim, a pré-instalação, né, da casa, já passamos conduíte, já, e ainda não foi passada a fiação, né, estamos também finalizando a água, o encanamento da água lá, já foi feito esgoto, tudo, e agora já começou o reboco da sala, gente, está ficando muito lindo, cheguei lá, vou mostrar para vocês, vou mostrar meu canteirinho, como que eu estou fazendo lá, estou dando umas, vou reformular ele de novo, e também, gente, vou mostrar para vocês a minha, o meu canteirinho lá de planta lá, que eu dei uma mudada, e estou com outros projetos aí, estou fazendo outras coisas, ontem eu fui lá, aproveitei que eu fui lá no sertão lá, e peguei umas pedras para me fazer uma fonte de água, estou aqui com as ideias na cabeça, tipo um laguinho assim, com uma... ah, e depois vocês vão ver, estou com um negócio aqui, eu pesquisando na internet, um... é tipo uma fonte, gente, que ela é a luz solar, você coloca ela, ela dentro da água, e ela fica jorrando água para cima, sabe? Vocês estão aqui vendo aqui, repuxando aqui, porque... ah, meu cachorro, gente, ela está vendo as galinhas ali, já está doida já. Bom, aí chega lá, eu mostro mais para vocês, porque está difícil aqui... Ah, outra coisa, gente, vocês me veem aqui com esses... aí estão me falando que eu estou sempre com a mesma roupa, gente, a água lava tudo, eu tenho cinco vestidos, eu falo que é o meu uniforme do YouTube, porque são os cinco vestidos mais frescos que eu tenho, porque... vocês falam isso, porque aqui não tem condição, como que eu vou trabalhar aqui de... de blusa preta, camiseta... ai, ó, ó, a cachorra, gente, ó... calma aí, Meg, calma aí, ela não pode ver as galinhas, só solta ela ali, vem, Meg, para cá. Bom, gente, está difícil filmar aqui com esse monte de cachorro, estou levando água, estou levando aqui cuscuz para comer, café, um monte de coisa aqui, umas plantinhas, uns pés de pimentão que eu coloquei para germinar, vou colocar já no canteiro. Chega lá, eu mostro mais para vocês, tá bom? Bom, pessoal, já cheguei aqui em casa, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha minhas gramas, como que está pegando. Gente, não repara que o quintal aqui está cheio de folhas, não adianta não dar vencimento dessas folhas, porque agora os cajueiros estão trocando de folha, né? Aí cai muita, muita folha, olha os dois banquinhos que eu fiz aqui, ó, com os troncos que foi cortado, ó, para a gente poder sentar. Eu vou armar uma rede aqui, ó, para quando a gente quiser descansar à tarde. E olha o tanto de pedra que sobrou, e olha como ficou meu canteirinho, gente. Olha que bonitinho, ó, eu deixei as pedrinhas, as pedrinhas estavam tudo dentro, né? Só que essa plantinha aqui, ó, ela começa a brotar, e olha o tanto de filha, filhotinho que tem, ó. Aí eu estou deixando as pedras só em volta para ela poder respirar, né? E olha essa aqui, que linda, gente. Aí eu chego umas outras plantas aqui, essa aqui é a 9 horas, quando é 9 horas ela abre, daqui a pouco ela abre. Essas aqui, ó, eu peguei em planta de galho, não sei se vai pegar, vamos ver, né? Vamos ver como que vai ficar. Essa aqui é uma palmeira, ó. Ih, olha aqui, ó, algum bicho já passou aqui, já picotou. Ah, essa aqui é a... Olha, botei arrancar fora, algum bicho já picotou ela. Aí tá choveu bastante aqui, essa aqui também, elas ficam murchas assim quando a gente planta, depois que elas abrem, essa aqui também, ali é um pé de coqueiro, e aqui elas são umas plantinhas, elas dão umas florzinhas vermelhas, tão lindas, gente. Elas ficam assim, né? É tipo um arbusto, né? Vamos ver como é que vai ficar. E olha o tanto de folha. E aqui, deixa eu mostrar para vocês, tanto de pedra que eu peguei para tentar fazer um laguinho. Tá aqui dentro do carro. Olha aqui, eu trouxe umas pedrinhas, vou lavar elas bonitinhas. E os pedreiros estão ali trabalhando, gente, graças a Deus, retomamos aí. É assim, faz, para, faz, para, mas... E olha aqui. E olha aqui. E aqui o quintal, deu uma limpada aqui no fundo também, ó. Cada vez que eu for mostrando para vocês, vai ser coisas novas, né? Porque eu vou ficar filmando sempre a mesma coisa. Olha como que tá meus pés de capim santo. Isso aqui é um pé daquela pimentinha de cheiro, gente, que a gente usa para tempero, ó. Peguei ela pequenininha, já tá crescendo o pé de mamão, já mostrei para vocês. E aqui, gente, ó, vou refazer todo esse canteiro aqui, que eu vou adubar essa terra direito, que não tá bem adubada, ela tá muito compactada. Aí eu subi entre o meu marido, fez aqui esse pedacinho aqui, ó, ele mostrando para mim, ó. Olha a diferença aqui, ó, ó como tá fofinho o chão aqui, ó. Sai de cima, merda, que ainda não tem nada plantado. E esse pedaço aqui ainda tá, ó, como tá mais duro, ó, ó. Ó, enfio meu dedo, não vai com tudo. Aí eu vou replantar esses, trazer para cá, vou compactar toda essa terra aqui. Aqui eu tô limpando tudinho aqui, ó. Ó, os bichos vêm aqui, gente, e passam, é, ó. Aí passa em cima das plantinhas aí. Ai, é difícil, viu, criar. Ó, se eu tivesse alguma plantação aí, me fala. Em cima da... Aí não tem condição, né, gente? Aí fica difícil. Aí eu vou limpar aqui todinho, ó. Aqui já tava... Se você olhar no último vídeo aí, tava bem sujo. Eu tô tirando com o ciscador grosso. Devagarzinho, né? Mas vamos lá, que tem muito serviço aqui. Vou compactar toda essa terra aqui. Eu vou ciscar esse quintal. As folhas, aí eu vou desistir um pouco delas. E por que não dá, não? E vou tirar aquelas pedras lá do carro. E é isso aí, gente. Bom, pessoal, já dei uma boa limpada aqui, ó. Quintal, ó. Tô limpando tudinho ali. Tem umas roupas do meu marido ali em cima. Sai de uma cachoeira. Aí aqui, todinho aqui, ó. Quero deixar a volta da casa toda livre, né? Pra não cismar, pra criar bicho. Aí eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E aí, conforme for acontecendo as coisas, eu vou mostrando mais pra vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida, tá? E compartilha o vídeo aí com um amigo de vocês, tá bom? Um grande beijo. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto